E aí pessoal, aqui é a Paloma. Hoje eu estou jogando online, enfrentando o Fang e também estou enfrentando o Nash. Nash, Nash, o que foi? Nash, Nash! Confira o vídeo até o final, deixe seu like, comente e fique à vontade no Pix da Game Dove que está na descrição. Bora pro vídeo, é isso aí! Nossa gente, bora pra luta! Porque esse Fang aqui, meu, ele veio estranho hoje. Tirou o chapéu. Ele está bem dobro. Esse bruxo do mal. Vai jogar magia na sua avó! Tá? Ah cara, ali não, né? Gente, tentando me aproximar aqui pra atacá-lo. Oh my god! Toma, agarra doce! Vamos no vaco! Isso não pode acontecer, meu. Preciso ganhar, gente. Deixa eu lhe cansar um pouquinho. Agora você vai bem. Calma, Maria do Bairro. Oh my god, eu tinha dado meu pilão, pareceu que deu lag, gente. Tem que reclamar na Capcom. Meu, meu, quanto veneno! Tá complicado, gente. Esperar um pouquinho meu sangue aqui, ó. Senão eu vou perder. Quase que eu fico tonta. Que isso? Tá doido. Gente... O cara tava muito confiante, não? Você tirou minhas vitórias, né? Oh my god! Não, não pode. O Senhor! Começou! Meu! Cara! Oント! Tá doidão! Meu! Eu não tô conseguindo atacar! Tô ficando tonta. E morri. O cara não vai ficar assim, gente. Eu preciso... Vou reagir. Vou dar alguma coisa. Dar um comeback aqui, gente. Mas o cara mexe a perna. Mexe essa blusa que parece que vai lá do outro lado. Está indo para trás. Mata. Olha. Que... Toma, garrão do urso. Joga aí sua magia. Para cima. Toma. Pilão. Aéreo. Meu, agora você vai ver. Morte certa. Cabeçada. Dada com muito gosto. Vai. Mexeu com o zangão. Está ferrado. Deixa eu chegar perto para você ver. Chega não, cara. Meu, o cara não para. Vai. Dá só magia aí. Esse veneno. Gente, o que é ruim desse veneno? Enquanto eu não bato nele, meu sangue está indo embora. Oh, my God. Que eu não estou conseguindo chegar perto. Oxe. Eu preciso ganhar. Toma. Ah, estou me apanhando aqui. Socorro. E morreu. Putz, putz. Não deu certo. Nossa, olha como que o Nash apareceu. Bem sinistro, viu? Parecendo um monto vivo. Ah, caralho. Ah, cara. Olha lá. Agora é minha vez de atacar, não? Gente, só mais um pouco. Putz. Meu, eu tinha dado o meu golpe e estava com lag. Cala a boca. Agora você toma. Lariate pulou, tomou Lariate. Ah, Nash. Vou te matar para você voltar. Aqui tem coragem. Vai. Coloca a sua perna aí. Ajeitando ele aqui, olha. Acima com muito cuidado. Ai. Eu ia pegar ele de novo. Ah. Cadê ele? Esse falso. Calma lá. Gente, está complicado aqui. Vai ficar assim, não. Tirar minha vitória, nada. Ai, eu estou morrendo. Morre logo. Puxa, merda. Vejo a punição certa, meu. Vai, não. Não vai ficar assim, não. Fica para lá. Preciso ganhar. Toma. No combo. Bonito. Xa vida. De novo, tomei esse especial. Você vai ver, Nash. O cara está revoltado. Para me matar. Não vem, não. Vamos. Que isso. Derra o boca aí, cara. Toma. Yes. Protetor do ar. E do céu. O importante é ganhar. Pessoal, torçam por mim. Eu tenho que ganhar essa. Para cima, gente. Mas isso é muita brutalidade, não. Yes. Melão. Toma, agarrão do urso. Ficou tonto. Passou a morte. Tchau. Ah, cara. O má, fica aí na defesa. Porque o agarrão te pega. Yes. Você vai ver. Ah, B-Shift do baralho. B-Shift do baralho. Não vai ficar no Sonic, nada. B-N-O. Não dá um B-N-O. Pessoal. Estou morrendo. De mandar para onde você já era para estar. Será que não dá para você ficar quieto? B-N-O. Na morte. Yes. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos e amigas. E também contribua no Pixagame Dove que está na descrição. E é isso aí. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto